E aí, turma! Tudo certinho? Então, vamos juntos fazer uma viagem no tempo! Porque essa é a história da Renata e do Lucas! É mais do que um vídeo retrospectiva, é uma história real, contada de uma forma especial. Ah, filha, vamos nós! Nossa princesa é... Renata Fistarol! Nascida em Coronel Vivida no dia 19 de outubro de 1991. A filhinha única da Inelvis Fistarol e do Hértel Fistarol tem o apelido de Rê. Adorava tirar fotos com as latas de nã e nescau. Adorava o mamá, que somente o seu papai sabia fazer. Porque o da mamãe tinha bolinha. Sua brincadeira preferida quando criança era descer os barrancos com seu primo Lucas. Na escola, sempre tirava notas boas e devido ao seu tamanho, os colegas a chamavam de taquara de medir açude. No colégio e apenas quando não chovia, pois o busão de Honório Serpa não passava nos dias de chuva. Adorava os bailões dos monarcas. E matinês das festas na linha Boza. Dormia no mesmo quarto de seus pais, porque morria de medo de morto. Só deixou de dormir com eles depois que saiu de casa para cursar biomedicina em Francisco Beltrão. A Rê trabalha na assessoria científica no laboratório Álvaro. Gosta de jogar bolão, cacheta com os vizinhos e canastra com os familiares. E a Rê torce para o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. E pra quem não conhecia... Nosso Dom Juan é... Lucas Camargo Alves. Nascido em Cascavel no dia 16 de maio de 1990. Filho da Josane Camargo Alves e do Nilson Alves. É o irmão da Isabela Camargo Alves. Adorava roubar o pão do forninho da vó. Tinha o sonho de ser jogador de futebol. Jogava pelada no quintal do vô. Com seus primos, Fernando, Marcos e Dudu. E certo dia de jogo, um dos moleques deu um picudo. Que a bola entrou na casa e quebrou a cabeça da santa da vó Isabel. Eles encaixaram a cabeça no lugar e voltaram para o jogo. E a vó só foi perceber duas semanas depois. Quando o vento derrubou a cabeça encaixada. No colégio, gostava de gasear aula com seu primo, Fernando. Começava a jogar bola na escolinha do Parque São Paulo. Onde viram um futuro promissor. Com 11 anos foi para o Rio de Janeiro jogar. Jogou no centro de futebol do Zico, no Corinthians, no Grêmio, no Fluminense, no Figueirense, no Cascavel. E fora do país, no Irã. Onde se decepcionou muito e pendurou a chuteira. O Lucas é jogador de chuteiras penduradas. E é auxiliar administrativo da empresa Cotriguaçu. Gosta de jogar futebol com os amigos. Jogar truco e beber uma cerveja com os parças. É que eu tô bêbado. E ele torce pro Palmeiras. Mirassol, Goiás, Chapecoense. Não cansou de levar pirocada. Sabe sempre o que vem pela frente. Série B outra vez me aguarda. O Palmeiras é calça perdida. O Palmeiras não tem mundial. Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformaram em uma história só. A Renata estava dando voltas com duas amigas. E resolveram chegar no Bar do Zé. É só chegar no Bar do Zé. E sentaram com outras pessoas. Foi quando a Renata viu chegar até elas. Um homem lindo. Atraente. De sorriso encantador que mais parecia... O Brad Pitt. Oh, coitado. Era o Lucas. E os dois não trocaram uma palavra sequer. E o cara não fazia o tipo da Renata. Tinha cabelo comprido, tatuagens e pintava a unha. E os dias foram passando. Ele pegou o número do fone da Rê. Mas mensagem que é bom. E quando ela e sua amiga pararam no posto para comprar uma água com gás. Lá estava o bonitão. E ao saírem elas foram na contramão. Aí sim. Ele escreveu para ela. Não viu o semáforo virado pra você? E aí começaram a conversar. E ele a convidou para sair. E foram aonde? Para o Bar do Zé. É só chegar no Bar do Zé e mandar um garçom me chamar. E lá ficaram juntos com os amigos dele. Ela morrendo de vergonha. E na volta para casa, quando a Rê foi descer do carro, o Lucas falou. Ei, não tá esquecendo de nada? Foi aí que... Um beijo aconteceu. Que delícia! E no decorrer da semana, a Rê... Já comprei até buquê de flores. Recebeu um buquê de flores do Lucas e um cartão escrito. Será que minha porcentagem aumentou em 5%? E aí, começaram a namorar. E o pedido de noivado foi na casa dos pais da Renata, ao redor do fogão. Enquanto a Renata estava tomando um café da mamãe e comendo um pedaço de queijo. E é por isso, senhoras e senhores, que hoje nós estamos todos aqui. Renata e Lucas, essas são algumas histórias e aventuras vividas por vocês até aqui. Mas, querem saber? As principais ainda estão por acontecerem. E vocês as farão juntos. E quem aqui torce pela felicidade da Renata e do Lucas, fique em pé e bata palmas ao casal! Enquanto a luz do sol brilhar, não vou parar, eu vou te amar até o fim. E aí